Eita, o senhor estava na fila, peguei no pulo. Eu sei. O que ele perguntou, o que eu quero que ele fale? Eu quero que o senhor fale porque o senhor compra aqui. Ah, isso aqui eu já há muito tempo. Eu estou curiosa, e por quê? É porque eu acostumei. Ah, me engana que eu gosto. O senhor acostumou a comprar aqui, né? Acostumou a comprar barato, né? É um pouco mais barato que os outros lugares. É um pouco só? Então eu posso ver? Não, é mais barato, sim. Vou pegar só um, posso? Com licença. É só metade do preço do outro lugar. Desculpa, eu tenho que falar. Não, mas pode falar. Como o senhor chama? José. É nome lindo, nome bíblico, José. Carpinteiro, pai de Jesus. Isso aí. Eu sou católica. Eu também sou. Então o senhor ia pagar 15 reais e 53 centavos, e aqui vai pagar só 8 e 53. Olha, quase metade. Exatamente. Como é que não vem aqui? Eu sempre venho aqui. Não é o costume, né? Além do costume que aqui é muito bom também, né? Tranquilo, sossegado. O senhor é cliente, então, há quanto tempo? Ah, já faz um bom tempo, viu? Uns 10 anos, senhor José. Mais até. Mais ou menos, vamos falar 10 anos, senão eu vou ficar muito novo, né? Eu estou curioso. Onde é que o senhor mora? Eu moro na Vila Mariana. Mertinho daqui. Certo. O senhor vem do quê? De carro, metrô, a pé? De carro, carro eu aposentei. É? Ah, eu quero viver sossegado. Olha, eu pegando esse trânsito. Eu de trânsito, você enxerga alguma coisa? Eu enxergo o povo me xingando. Porque o povo me xinga, eu já quero descer. Meu filho, calma. Vamos tomar um calmante, vamos tomar uma maracujina, né? Porque esse povo está estressado demais. Então, mas é questão que eu não me preocupo mais com isso. E, mas o senhor vem do quê, então, para cá? Vem de ônibus, de metrô. O que é que é cegado? Vem de ônibus, desce aqui quase na frente, de metrô, desce em Itação Saúde e de carro. O estacionamento, minha gente, é de graça. E tem manobrista. Não, mas eu não quero mais carro. Faz dois anos que eu larguei carro. Delícia, tem motorista. O ônibusão. Se precisar mais longe, vou de táxi. É, do que estressar a cabeça. O senhor tem razão. E agora tem esse de táxi mais novo aí. E agora eu vou descer o pau, é nas multas. Se eu vou descer o pau, você não dá pra andar, você anda 30 por hora. Não, nem anda mais. Como que vai pra rede de TV trabalhar em Osasco? Ô, seu Cid, me permite. Se tá lá 70, você vai a 30. Porque se tá 70, você vai a 30. Antes era 90, você ia 50. Agora não chega. Eu tô dormindo no volante. Mas aí é bom, né? Quem é que vai atravessar a rua, vai tomar banho no Tietê? Eu queria que o prefeito... Ô, seu Cid, eu não posso falar de política aqui, deixa quieto. O pior é que o seu Cid, o seu Cid, ele me dá liberdade pra falar. Não, mas se falar de política, dá confusão. Mas, seu Cid... Porque nós não temos de política. Estamos, né? Uh, nós somos uma beleza. Então, melhor não falar nada. Eu voto no seu Cid, toma conta aí. Entra aí com força. Inflação. Eu também acho. Você acha que tem inflação? Não tem. Só não tem aqui na Ultrafarma. No resto, tudo tem. O seu Cid é o único que segura. Não tem nada. Não é? Não me estressar não, com o dia tá tão bom, né? Não quero estressar, vamos esquecer as contas. Dá um beijo, seu José. Adorei a entrevista. Seu nome, qual que é? Iris Stefanelli. Direto do Bigs Brothers Brasil para a RedeTV, Nelson Rubens, ok, ok? E agora na Ultrafarma. Eu assisto muito pouco a televisão. Vai me assistir então, hein, ó. Assisto muito pouco. Vai dar risada com nós. Não, mas eu dou risada sozinho. Não, vai... Eu entrevistei o Leonardo essa semana. Eu já dou risada sozinho. O Leonardo só falou bomba pra mim. Nossa senhora, fui parar em tudo quanto é site, graças ao Leonardo. Vai lá procurar lá pro senhor ver. Não, eu não... Tô bombando nas matérias. Eu já sou alegre de natureza. Eu também. Fui. Tchau, bora. Beijo com Deus, seu José. Felicidade, você. Pode comprar à vontade. Você. Felicidade. Nossa senhora. Viu. Até a próxima. Você. E aí